Peregrina nesse mundo sou, me leito pelo teu amor, leva-me Senhor Eis-me aqui, sou teu servo Senhor, faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Sou teu servo Senhor, faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade é minha felicidade Oh, 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 oh Eis-me aqui Oh, 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 oh